A sessão ordinária desta quarta-feira contou com a presença do presidente do Conselho da Comunidade da Vara de Execução, Edson Ribeiro Silva, que falou sobre a situação do presídio de Jatai. Foram definidas reuniões no próximo dia 6 de março em Goiânia, entre os vereadores e os secretários estaduais de segurança e de administração penitenciária e justiça. Em relação ao debate sobre o projeto de lei enviado pela Prefeitura, que altera a permissão de utilização de unifamiliar para multifamiliar, a zona residencial 1 e 3, além da zona especial 1, para adequação à lei que modificou a quantidade de três pavimentos para quatro, mas não estipulou o tipo de uso. Foi aprovado o substitutivo apresentado pelo vereador Nilton César Soró, que permite a edificação de prédios residenciais em áreas do município em que eles eram vedados anteriormente. O vereador fala sobre o projeto aprovado. Um projeto importante, todos são importantes, projeto importante da minha autoria, um substitutivo a um outro projeto aí, é sobre a proibição de edifícios na cidade, de várias construções paradas aí, porque quando você proíbe um edifício, você está proibindo as casas germinadas, porque a situação é uma só. Quando é germinada, ela é para duas famílias, então ela não é unifamiliar. Então, gerou um transtorno na cidade de Jataí. Muitas pessoas estão aí desempregadas, porque os consultores teve que despachar seus funcionários por causa dessas situações e nós buscamos essa discussão. Fomos atrás dos técnicos da prefeitura, orientar o que nós podíamos fazer para ajudar essa situação, porque nós não podemos estar aqui legislando para uma classe ou para uma categoria. Temos que legislar para a cidade de Jataí. Isso eu procurei e meu projeto, o substitutivo foi aprovado por unanimidade dos vereadores. agradeço a todos os vereadores, porque o projeto também, ele não é aprovado só por minha pessoa, tem os vereadores que tem que ter a maioria. Então, com isso, esse projeto só vem a ganhar. Vem a ganhar quem constrói na cidade de Jataí, porque os que constroem, ele valoriza o nosso município, ele valoriza os que trabalham, as pessoas que trabalham na obra e a nossa cidade não fica esse terreno baldio que está em Jataí hoje. Então, muito importante. E, além disso tudo, hoje em Jataí, um terreno hoje, ele é bem valorizado. Isso quem valoriza é a comunidade, é a construção civil, porque quando o construtor constrói um empreendimento no nosso município, uma casa, um edifício, ele busca economizar para a população ter condições de comprar. Então, essa condição de ter casa germinada e ter casa edificada e ter condomínio e edificação, isso, ela favorece o construtor e favorece a comunidade, porque a comunidade tem como comprar mais barato. Então, essa é a minha preocupação. E é uma das mais rendas, melhores rendas de Jataí hoje, que o nosso comércio hoje é a construção civil, onde emprega várias pessoas que estão lá trabalhando, sol a sol, dia a dia. Então, isso nós não podemos engessar na nossa cidade. Isso eu não entendo que nós temos que legislar aqui na Câmara para coletividade. Nós não podemos aqui estar para um grupo ou para uma classe. Nós temos que, para a comunidade em geral. Então, esse projeto meu, ele vem atender toda a comunidade de Jataí. Esse é o meu trabalho e vai continuar sempre esse trabalho, defendendo todos em Jataí. E o crescimento da cidade, porque nós não podemos também parar o nosso crescimento da cidade. Cidade muito importante, que vem crescendo dia a dia. Isso não pode acontecer. Então, quando eu estiver vereador, até o que tem mandato aqui, vai continuar a minha postura. vou defender os projetos que têm interesse da coletividade. Esse é o meu propósito e, graças a Deus, foi aprovado. Agradeço a todos que votaram favorável. E também, falar do Mauro Filho também, que talvez no momento foi infeliz, mas é um grande vereador. Eu tenho grande respeito por ele também. Eu tenho certeza que o intuito dele não era esse, mas causou essa situação. E desejo que ele tenha sucesso em outros projetos, que ele é um vereador atuante, mas que nesse projeto ele foi infeliz. Isso são minhas considerações e tenho certeza que todos que estavam aqui, foram presentes, viu o que aconteceu, o que foi o melhor para a cidade de Jataí. Bom, vereador Sorol, o senhor falou tudo. Deixa, então, suas considerações finais para a população te ver nesse momento. Eu deixo aqui toda a comunidade de Jataí. Esse vereador é um vereador simples, sempre observando, fala pouco. Talvez ano passado, talvez não, ano passado eu não apresentei nenhum projeto, porque naquele momento eu estava chegando e tinha que analisar, ver o que é o sistema da casa aqui. Mas esse ano eu estou pronto para trabalhar para a comunidade de Jataí. Então, eu não apresentei nenhum. Mas esse ano, só um projeto que eu apresentei hoje, foi importante do ano 2013 todinho, porque é um projeto que vem atender a coletividade. Eu estou aqui para atender não um nem outro, é todos de Jataí. Eu fui eleito pelo povo de Jataí. Então, eu tenho que atender a todos. Esse é o meu projeto e vai continuar sempre sendo este. Diversos outros projetos foram aprovados. Entre eles, o que autoriza a doação de terra, material de construção para famílias de baixa renda, repasses ao Albergue São Vicente de Paula, recursos ao Centro de Ensino Especial Erika de Melo, repasse a Liga Desportiva de Jataí e uso de fibra ótica no município para ampliar a rede de telefonia e internet, todos de autoria do Executivo. No dia 9 de 12 de 2003, nós recebemos um projeto, votamos e aprovamos, destinando o valor de R$ 60 mil a PAE, dividido mensalmente no valor de R$ 5 mil. Não foi pago nem um mês e recebemos agora um novo projeto, idêntico, diminuindo de R$ 60 mil para R$ 25 mil em 10 partes. Então, só para a agência de ar. Eu tive essa curiosidade também, eu conversei com o Procurador da Prefeitura, aí eu disse que esse projeto é um revolta, esse é mais um incremento. Explicação do Procurador da Câmara, desculpa, da Prefeitura, que é um novo projeto, mais uma verba de produção da PAE. Então, são R$ 85 mil. É isso que cabe agora a liberação dos recursos, que agora cabe a um programma lá pela diretoria da PAE, apresentar a Secretaria da Procuradoria, também da Secretaria da Fazenda, um programa de despesa para a liberação dos recursos, que é a lei, nós estamos sempre voltando a lei, tornando legal o valor executivo, destinado a R$ 60 mil mais R$ 25 mil para editar a PAE. Essa lei não reavoga a outra. Eu vou dar uma parte, só para finalizar, eu vou dar uma parte aí, para aproveitar a parte do vereador João Bastinho. Eu entendo que, como não mencionou a revogação da lei, e há uma lei posterior, que trata da mesma matéria, tem a mesma dotação orçamentária, eu entendo que há uma revogação táça aí. Então, nós precisamos de ser uma armadilha, e nós precisamos ficar atentos a isso. Na parte, eu não sei se o vereador Tiago teve curiosidade de observar se a dotação é a mesma do outro projeto. Então, assim, eu entendo perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência, vereador Tiago, e acho que é uma instituição que precisa do nosso apoio, o apoio do Poder Público, que é uma instituição que realmente tem as suas dificuldades, e muitas pessoas não olham com o olhar que deveria ter para aquela instituição. Então, faz um grande trabalho, só quem tem um filho excepcional sabe qual é a dificuldade de se ter, e tem uma instituição como a PAI. Então, acho que nós poderíamos, sim, fazer gestões, poder aumentar isso logo, mas eu acredito que isso aqui, de Lídia de Simil, tenha sido a decisão também do executivo, que a gente sabe, o secretário da Faleia, esteve aqui na segunda-feira, dizendo das dificuldades que há na relação ao salientário no B14. Mas nada que impeça que nós possamos fazer essas gestões, e também convenimos essas duas formas aqui. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Gil Denício Santos, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento prioritário nos órgãos públicos municipais e privados, prestadores de serviço às pessoas de idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Do mesmo vereador, foi aprovado o projeto que institui o Dia da Bíblia em Jataí. Do vereador Vinícius Luz, foi aprovado o projeto de lei que institui a Semana do Empreendedorismo no município e o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadã jataiense a capitã da Polícia Militar, Selma Rodrigues Silva. A próxima sessão ordinária está prevista para o dia 11 de março, às 14h.